DJ B na produção, não tem jeito Não vou falar mais nada, se me ligar, vou jogar nossa cara Vou te mostrar que sem você hoje tá bem tranquilo Se eu tô nos bailes, suas amigas encostam no sigilo Não vou falar mais nada, se me ligar, vou jogar nossa cara Vou te mostrar que sem você hoje tá bem tranquilo Se eu tô nos bailes, suas amigas encostam no sigilo Se o DJ soltar o ponto é pra ela se acabar Ela tá toda envolvente querendo requebrar Ela tá toda envolvente querendo requebrar Ela tá toda envolvente querendo rebolar Elas jogam na cara nos grave e nas batidas Me estigando quando grave faz boom Sensualizando nos baile elas empinam Mostra a potência que elas tem co-boom-boom Elas jogam na cara nos grave e nas batidas Me estigando quando grave faz boom Sensualizando nos baile elas empinam Mostra a potência que elas tem co-boom-boom Eu não vou falar mais nada, se me ligar, vou jogar nossa cara Vou te mostrar que sem você hoje tá bem tranquilo Se eu tô nos bailes, suas amigas encostam no sigilo Não vou falar mais nada, se me ligar, vou jogar nossa cara Vou te mostrar que sem você hoje tá bem tranquilo Se eu tô nos bailes, suas amigas encostam no sigilo Se o DJ solta o ponto é pra ela se acabar Elas tá toda envolvente querendo requebrar Elas tá toda envolvente querendo requebrar Elas tá toda envolvente querendo rebolar Elas jogam na cara nos grave e nas batidas Me estigando quando grave faz boom Sensualizando nos baile elas empinam Mostra a potência que elas tem co-boom-boom Elas jogam na cara nos grave e nas batidas Me estigando quando grave faz boom Sensualizando nos baile elas empinam Mostra a potência que elas tem co-boom-boom